As linhas faciais Shalom! Alguém já parou para pensar sobre as linhas faciais? As linhas da testa, as linhas do rosto? A forma do rosto? É interessante que existem linhas fixas e linhas que se modificam. Tem linhas da testa que se modificam, por exemplo. As linhas faciais revelam as ações da pessoa. As linhas fixas revelam as tendências naturais. As características naturais da pessoa. E tem linhas que são modificadas, como as linhas da testa, que modificam as linhas da mão também. Que elas revelam as ações da pessoa. Está escrito no livro do Zohar que as ações das pessoas estão escritas na face dela. Uma pessoa anda na rua e quem sabe, quem tem a sabedoria e o sentimento necessário para captar a leitura facial, ela pode identificar as ações da pessoa. Como se estivesse vendo uma foto. Como se estivesse vendo, lendo uma história, ela pode estar lendo a história da pessoa nela própria. Onde quer que ela vá, ela carrega consigo a história dela. Isso é no nosso mundo, ainda mais no mundo espiritual, onde a expressão é mais clara e mais explícita. Tem pessoas que acham que eles podem se esconder, assim como eles podem se esconder de um do outro, podem ir atrás do armário, atrás da porta, ele pode também se esconder de Hashem, se esconder de Deus. Para fazer alguma coisa errada, ele vai, não tem ninguém vendo, ele vai para um lugar escondido, ninguém vai ver. Aí lá ele faz uma coisa errada. Ninguém viu. Ele olhou para todos os lados, mas não olhou, talvez, para cima. Para cima também não vai ver nada, mas ele não olhou para o interior, para a consciência, onde a expressão do divino se encontra em todo lugar. A consciência ele sabe, mas na prática, quando ele está se escondendo das pessoas, ele acha que pode se esconder de Deus. Ele mesmo carrega o testemunho das ações dele com ele, mesmo que ele se esconda em qualquer lugar, ele está lá escrevendo, escrevendo a história dele, nos céus e na terra, se expressando no próprio corpo dele. Como está escrito também, em outra parte do Zohar, que uma pessoa, quando chega no mundo espiritual, quando ela deixa esse mundo, ela vai para o tribunal celestial para ser julgada, as próprias ações dela testemunham. Todas estão explícitas, todas estão aparentes e claras, e a pessoa só precisa ensinar embaixo, fui eu. Ela não tem como negar, está tudo escrito, que foi ela, escrito, expressado, de maneira clara, de tudo o que ela fez durante a vida dela, inclusive no próprio corpo que a gente falou. Como as pessoas têm essa sensação que ela pode se ocultar de Hashem, é uma certa separação de Hashem, ele acha que pode separar e deixar Hashem, aí ele pode fazer o que ele quiser e depois ele volta para Hashem, ele acha que ele pode se esconder de Hashem, onde? Aonde? Na clipá, na força de impureza, tem essa impressão para a pessoa que Deus não está lá. Ele se conecta com o mal, ele se conecta com a vontade de fazer o mal, se conectando com a vontade de fazer o mal, a pessoa se conecta com o mal. Está escrito no Zohar, que quando a pessoa pensa no mal, se conecta com o mal, o mal vem e envolve a pessoa. E ela tem a sensação que está longe de Deus, que Deus não está vendo ela. Por mais que a consciência dela saiba que Deus se expressa em todo lugar, ele vem, como está na Ética dos Pais, um olho está te vendo sempre, não importa onde você esteja. E tem uma parábola muito bonita, que está escrita no Zohar, que um rei construiu um castelo. Embaixo desse castelo ele construiu túneis ocultos embaixo da terra. Embaixo da terra simboliza, abaixo do domínio de Hashem, ele colocou no mundo as forças de impureza, para dar para as pessoas a prova de superar e crescer. E tem pessoas que quando querem pecar e se revoltar contra Deus, contra Deus não, na nossa parábola, contra o rei, e o rei manda o exército dele para procurar as pessoas, eles vão lá e se escondem nos túneis subterrâneos, e o rei começa a rir, fala, fui eu que construiu os túneis subterrâneos, todos vão se escondendo lá, eu conheço todos os túneis lá, eu tenho o mapeamento, o plano deles, eles vão se esconder onde eu construí. Na parábola, na alusão, é a mesma coisa a pessoa que acha que pode se esconder de Deus. Ele entra nos túneis subterrâneos, ele se envolve com a tumar, com as forças de impureza, e está nos túneis embaixo da terra, achando, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Mas ele não sabe que isso também é uma criação divina. Isso também foi criado por Deus. Ele também se encontra e sabe o que está acontecendo em cada local, inclusive nos túneis subterrâneos. Então só nos resta uma coisa, só nos resta cancelar, sair, fugir dessa situação do mal, da clipá, dos pecados, e se desfazendo dele, se juntando a Hashem, isso tudo vai embora. Agora também, inclusive no mês de Elul, é um mês muito especial, é um mês onde tem uma grande seata desmaia, uma providência divina especial para todos aqueles que querem se desapegar de coisas erradas, de erros, de pensamentos ruins, de ações erradas. E ela quer começar a cumprir um pouco mais, quer começar a se conectar mais com o Shabat, mais forte com a Torá, mais forte com as mitzvotas. É o momento, é agora. Cada coisa que a pessoa se desconecta, cada coisa que a pessoa se conecta com o bem, com a Torá, com a Hashem, cada desconexão que ela faz com a Tumá, com a Clipá, com as coisas ruins, é uma grande vitória, é uma luz que vem para ela, é uma Brajá, é uma Tzlachá, é uma... todas as Brajot que a Torá fala, que vai recair sobre a pessoa. Então, eu desejo para todos nós muito sucesso nessa grande missão de se juntar a Hashem e nos separar dessa toda escuridão, da toda a Clipá que nos perturba e que nos oculta a expressão divina em nossas vidas. Tudo de bom. O que é assim? O que é assim? Obrigado.